Você que é servidor ativo e inativo, teve reajuste anunciado ontem pelo prefeito Cícero Lucena. Olha, após uma tentativa de assalto, perseguição e tiroteio no bairro dos Funcionários 4, aqui em João Pessoa, um homem morreu no local e outro ficou ferido. O Águia vai contar os detalhes pra gente. Pois não, Águia? O crime de homicídio aconteceu aqui no conjunto Funcionários 4 no começo da noite dessa terça-feira. Logo em seguida, quando os policiais militares receberam essa informação, chegaram aqui nessa rua, nessa localidade, e já se depararam com um jovem sem vida ao solo. E uma outra pessoa que possivelmente estava na motocicleta com ele, acabou sendo espancado pela população, também ficou com escoriações após a perseguição de algumas pessoas dentro de um carro, que atiraram contra essa pessoa que está morta e contra essa outra, que acabou sendo socorrida para o Hospital de Trauma. As informações também que a gente colheu aqui no local foram essas, de que eles estavam praticando assaltos nas imediações do presidente Metz, aqui próximo ao conjunto Funcionários. Funcionários, vejam que a placa da motocicleta encontra-se com fita isolante, tipo assim, eles estavam querendo esconder as letras, mas um fato grosseiro que eles colocaram, vejam agora que a perita está fazendo a retirada da fita isolante que eles utilizaram para a prática do crime. Os homens que estavam dentro de um automóvel tomaram essa informação de que eles teriam praticado alguns assaltos e estavam fazendo uma arrastão ali naquelas imediações. Foi perseguido, não se sabe o principal motivo de que as pessoas que estavam dentro do carro atiraram contra esses dois jovens. Não se sabe se foram as vítimas, não se sabe se pediram para que eles parassem, eles não pararam, só se sabe de que um morreu e o outro foi levado para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena. A delegada de plantão na Homicídios, ela veio ao local, acompanhou a perícia, a perícia foi concluída e o corpo encaminhado para exames no Germal, no bairro do Cristo Redentor. Mais um jovem que perde a vida para o submundo do crime. Bom, nós fomos informados pelo CCC que estava havendo espalha de arma de fogo aqui na rua da Chess. E provavelmente tem uma pessoa ferida ao solo. E ao chegarmos no local, constatamos que havia um que já estava em óbito ao solo, né, e tinha outro que estava machucado diante da queda que levou na moto com ele. E fomos informados também por populares que possivelmente eles estariam praticando assaltos e que veio alguma pessoa atrás no veículo e efetou os disparos, mas não tem identificação do veículo, placa de veículo, entendeu? E também tem um detalhe na placa da moto que estava coberta com fita isolante. Então, corrobora com a situação de informe de que possivelmente eles estavam praticando algo ilícito. O que se diz é que esses dois rapazes, ele e um outro que foi socorrido para o trauma, estariam praticando assaltos e que uma pessoa perseguiu eles e efetuou um disparo, conforme a perita falou, foi um disparo na cabeça e esse rapaz veio a óbito. Essa outra pessoa socorrida está baleada ou só foi espancada? Não, caiu, foi da queda. É escoriações da queda. E essa placa adulterada? Sim, a moto também estava com a placa adulterada, tinha uma fita isolante na última letra e no último número e o que condizia uma arma foi encontrada nesse matinho que tem aí. Pelo... as informações que a gente tem, eram dois indivíduos que estavam realizando um assalto e aí uma pessoa veio atrás e acabou efetuando disparo em um deles. O outro só... as informações que eu tenho até o momento, que eu já tinha ido para o hospital, é que ele só estava machucado da queda e foi para o trauma. Esse tinha uma lesão de entrada de disparo de arma de fogo na cabeça e só foi uma. Precisão de calibre? Não foi encontrado histórios no local do crime. E essa arma que foi encontrada vai ser apreciada por essa autoridade? Então, essa arma ela vai ser entregue para a delegada que vai fazer realmente o procedimento. Com imagens de Ramon Mota, repórter Águia para a sua TV Arapuã, banda de João Pessoa, a melhor da gente. Muito obrigado, Águia, pela tua participação. Lamentavelmente, como vocês estão vendo aí, são os caminhos da vida, né? Hoje em dia a população está cada dia mais revoltada. Se tem um sentimento muito grande, nós estamos revoltados e com razão. É claro que a gente tem que trabalhar ali dentro de uma linha de um equilíbrio. Mas tudo na vida tem um limite. Tem um momento que o limite do cidadão brasileiro, o limite do cidadão paraibano, ele explode. O limite, ele explode. E isso é inerente ao ser humano. O ser humano, ele pode ser mais calmo e mais tranquilo como for. Mas chega um momento que você pipoca. E é isso que está acontecendo com o povo brasileiro. Não dá mais para ver tanta inversão de valores, tanto vagabundo, né? Tanta gente agora trabalhando, tantas pessoas que trabalharam a madrugada inteira, tantas pessoas que estão trabalhando agora para conquistar alguma coisa na vida que não é fácil. Não é fácil você vencer na vida. O cara que disser para você que é fácil está mentindo. É muita dificuldade que você enfrenta, são muitos problemas. Mas não é impossível, a gente encara que vim é. Só que de um lado você tem as pessoas que batalham, que lutam, né? Que enfrentam problemas. E do outro você tem um bando de vagabundo, de marginal, que não quer absolutamente nada da vida, a não ser tomar algo de quem produz. E isso é revolta. Você olha para um sistema de justiça, que é um sistema de justiça com decisões absurdas, com decisões revoltantes, com o magistrado tratando vagabundo como se fosse um cidadão que merecesse o respeito que tem naquele vídeo que surgiu recente lá do Roraima. Aquele ato absurdo, revoltante, tem um juiz oferecendo um cafezinho quente para um marginal sentado no banco da audiência de custódia. E a gente achar que está tudo bem, é o cidadão de bem sendo assaltado, sendo humilhado. E um monte de vagabundo aí tendo direito de benefício, de saidinha, de final de ano. Isso não dá, velho. Você pipoca uma hora e uma hora você faz justiça com as próprias mãos. Vez por outra a gente está mostrando aqui um marginal que é queimado e a turma queima mesmo, mete chumbo. Esses caras não querem trabalhar? E não venham por amor de... Ah, é discurso agressivo. É um discurso da população, amigo. Não é discurso agressivo. Pobre da polícia. A polícia que também é vítima desses caras, ou não. Quantos policiais não são mortos, não são assassinados em pleno local de trabalho, fardado. Os caras metem bala. E quando você vai olhar, é um vagabundo que já foi preso pela polícia mais de uma vez. Mais de uma vez já foi preso. Foi preso uma, duas, três e fica por aí apontando. Ou você acha que não? Aí como é que eu vou dizer que está tudo bem? Paciência, homem.